E aí, saca só o drama da freeway agora, são 6 da tarde, dá só uma olhada, essa é a 10 né, nem a freeway mais sinistra, mas já dá pra dar uma olhada, olha aqui é, poucos carros, só pra um lado, só pro lado leste, aqui é na praia, Santa Mônica, quase na pera da praia, e esse é o tipo de coisa que eu tenho que passar todo dia, trânsito de LA, mas é também o que é meu ganha-pão, tipo é, tem motoboy né, eu sou carro-boy, praticamente isso aí, Não tá legal, a gente ouve o Tom Aikas, ó Não é um esporte, ok? Não, não, Gary, não é um esporte! E quando a Vigas começa a ter a acção, então eu acredito que é um esporte, e não um dia antes, ok, enough